Salve, salve, massa atleticana, domingão, chegando com muita informação para você aqui no seu canal de informações, o Galo TV News. Para você que não é inscrito, me dê aquela moral, inscreva-se no canal todos os dias, tem vídeo para trazer muita informação para você. O vídeo de hoje é rápido, bem ligeiro, atualizando primeiramente sobre o Guga e falando de mais dois repostos que podem estar pintando o Galo. Vamos lá, depois que a gente postou para vocês o vídeo sobre o Guga, que o Real Betis tem interesse no jogador, estaria disposto a pagar até cerca de 27 milhões de reais pelo Guga. Pessoal, lembrando, até o momento, apenas uma especulação. O Atlético ainda não recebeu uma proposta oficial, beleza? Para a galera que perguntou, então atualizando a situação. Até o momento, nenhuma proposta oficial, beleza? Bora lá falar rapidamente sobre o incrível Hulk. A expectativa é muito grande para que em 2023, o Atlético inaugurando a sua arena, o Hulk e companhia possa estar fazendo aí um 2023 diferente do que foi em 2022. O Hulk, como sempre, aquele profissional exemplar. Por mais que está de férias, o Hulk está treinando todos os dias das suas férias. O jogador já está pensando na temporada 2023 e, com certeza, ele aprimorando ainda mais a parte física. Recuperando de lesão, o Hulk, quando voltar, volta à frente de muitos jogadores. Tanto do Atlético e até mesmo dos adversários. Então, meu amigo, o Hulk realmente é um exemplo de profissional. Se todo jogador fosse igual ao Hulk, meu amigo, o galo estava feio. Bora agora falar de reforço pintando? Vamos lá, bora falar de reforço. Mais dois reforços podem estar pintando no Atlético. Começo falando primeiramente aí sobre a novela Edenilson. A novela Edenilson é uma novela chata que o torcedor já está cansado de ouvir, né? Mas a gente sempre tem que estar falando para você o que está acontecendo nos bastidores. Vamos lá. Sobre o Edenilson, rapidamente. O Atlético, segundo os bastidores, já tem um acerto com o Edenilson. Mais uma vez, esbarra naquela situação entre internacional e Atlético. Mas por que eu estou falando do Edenilson? Por quê? Vamos lá. O Edenilson, que tem contrato até 2024, informação aí que, se não me engano, o Everton Guimarães trouxe esta semana, que o Edenilson, para chegar no Atlético, aceitou uma redução salarial. Então, ele chegaria no Atlético com um salário menor do que ele recebe no Internacional. Porém, o que me deixa preocupado, jogador de 32 anos, para ele diminuir o salário, no mínimo, 3 anos de contrato. 32 para 3 anos de contrato, realmente, eu não acho legal. Assim como o Atlético estava oferecendo na época para o Rodinei. E aí, 3 anos de contrato, caso o Edenilson venha para o Atlético, para você, está bom ou está ruim? Eu acho 3 anos um contrato muito longo, por mais que o jogador vai estar diminuindo o salário, tá? Mas, vamos aguardar e ver o que acontece. Sobre o Jair, Grêmio ainda não fez uma proposta oficial. Caso o Jair saia, o Edenilson chegaria, né, para ocupar a função. Mas, entre 3 anos de contrato, prefiro ficar com o Jair. Basta o Jair voltar a jogar aquele futebol, né, de 2021, quando o Galo ganhou praticamente quase tudo. Bora falar de mais um reforço próximo. Nesse Domingalo, chegando com muita informação, quero pedir o seu like, seu like é muito importante. Vamos falar de reforço que está bem próximo de ser oficializado pelo Atlético. É, rapaz, o Atlético pode contratar até dois zagueiros. O presidente Sérgio Goelho deixou bem claro. E a informação é a seguinte, nosso amigo Henrique Vilar trouxe uma informação, tá? Que entrou em contato diretamente com pessoas ligadas ao zagueiro Adonis Frias. Você está acompanhando o zagueirão que está aí na tela, zagueiro de apenas 24 anos, está avaliado cerca de 4,5 milhões de euros, tem contrato até 30 dos 6 de 2023 com o Defensa. O Henrique Vilar apurou que pessoas ligadas ao zagueiro, tá? Disse que sua contratação pelo Atlético agora é questão de tempo para ter um acerto. Então, questão de tempo para o zagueirão ser anunciado como novo reforço do Atlético. Só que se der uma zebra muito grande. Palavras ainda do nosso amigo Henrique Vilar. Ele disse o seguinte, abre aspas, eles estão prestes a definir. É questão de tempo para o jogador, né? Fechar com o Atlético. E a possibilidade maior é o quê? Que o Rodrigo Caetano entra em cena mais uma vez. Assim como fez com o Otávio, que antecipou a sua chegada. Agora, o Paulinho, que o torcedor bota uma expectativa muito grande no Paulinho, pode ser que o zagueiro Adonis Frias consiga estar pintando no Atlético antes do fim do seu contrato com o Defensa. Então, mais uma vez, pode ser que o Rodrigo Caetano consiga fazer um bom trabalho. Fez com o Otávio, fez com o Paulinho. Vamos torcer para que dê certo. E para fechar o vídeo, o torcedor vem botando uma expectativa muito grande no Paulinho recém-contratado, que possa estar chegando no Atlético. Realmente, ali, ajudar o Atlético na ponta esquerda, já que ano passado o Keno não fez uma boa temporada. E devido a isso, já começam as especulações que o Keno, jogador de 33 anos, tem apenas mais um ano de contrato com o Atlético. Até o final de 2023, possa estar deixando o Atlético, tá? Busquei informação sobre o Keno. A idade dele, 33 anos, já preocupa um pouquinho. O que preocupa mais é o histórico dele de lesão. A gente pode acompanhar as lesões do Keno. Realmente, muito complicado. Libertadores, ele jogou muito pouco. Porém, se a gente for analisar do ataque do Atlético nas pontas, né? O Keno dá de 10 no Ademir, que a expectativa foi muito grande. Ele não conseguiu, né? Realmente, fazer uma boa temporada. Porém, o treinador Eduardo Cudê costuma jogar com 2 à frente, né? Um 4-4-2. Devido a isso, se chegar uma boa proposta, creio que o Atlético não vai ficar com o Keno. Aí, perguntei a possibilidade do Keno sair. Me responderam o seguinte, Keno é peça importante para a gente para 2023. Só isso, não responderam nada. Mas, na minha opinião, se chegar uma boa proposta, sim. O Atlético vende o Keno, principalmente com a chegada agora do Paulinho, que é mais novo. E a idade do Keno, 33 anos, o salário também meio alto. Vamos aguardar e ver o que acontece. Porém, Keno ainda tem contrato até o final de 2023 e só pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano que vem, beleza? Então, tá aí, pessoal. Foram essas as informações desse vídeo. Quero que você comente aí sobre o Adonis Frias. É um zagueirão que te agrada? Apenas 24 anos chegaria para ser titular ao lado do zagueiro Jemerson, já que o Junior Alonso não fica no Atlético, tá? E o Edenilson, essa novela chata. Se chegar no Galo por 3 anos, 3 anos de contrato com salário um pouco menor te agrada? Se eu não me engano, ele ganha de 750 mil, 700 e 750 mil lá no Internacional. Não é informação confirmada. Se chegar no Atlético, chegarei com esse valor um pouco menor, porém, com um contrato um pouco maior. E sobre o Keno Aldinho aí, que fez o gol do título em 2021, jogador super importante para o Atlético, porém, as lesões e a idade de 33 anos preocupam um pouco os bastidores com a chegada do Paulinho. Pode ser realmente que se chegar a uma boa proposta, tanto para o Keno e o Jair, que o Grêmio demonstra interesse, como no último vídeo, vou deixar aqui no card para você. Grêmio demonstra interesse, São Paulo demonstra interesse, Fluminense também demonstra interesse. Porém, até o momento, nenhum desses clubes fizeram uma proposta oficial pelo jogador. Beleza? Domingão, aquele abraço. Tamo junto demais. Esse foi o Giro do Galo TV News, que mesmo no domingo, aqui no canal, você fica muito bem informado. Valeu, massa. Bom domingo para todo mundo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.